A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem samba, vem cacacá Que a barra da Tijuca vai te alegrar Vem brincar Vem brincar com a gente Voltar a ser criança novamente Cantar é bom demais Entre notas musicais Vem sorridente Cada vez que o mundo diz não A arte de sorrir é a solução Sorria Que faz bem a sua vida O palhaço que convida O nosso circo tá tudo liderado Eu tô que tô, tô vacinado Sempre foi um jacaré Tô feliz imunizado Eu tô que tô, tô vacinado Sempre foi um jacaré Tô feliz imunizado Monalisa 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 Caiu na brincadeira Com Charly Chaprin Nas chachadas brasileiras Meu samba é bem humorado Da TV pirata ao desenho animado E a distorção da internet São piadas com carinhas e enquetes Um sorriso de mãe Divino amor Que cura e ameniza a dor Palmas Dentista dedicado Que nos permite Um sorriso iluminado Salve Os doutores da alegria Que receitam diversão O remédio Do dia a dia Unidos De coração Meu carnaval é de superação Vem salvar Vem cá, cá, cá Que a barra da Tijuca Vai te alegrar Vem salvar Vem cá, cá, cá Que a barra da Tijuca Vai te alegrar Vem Vem brincar Com a gente Volcar a ser criança novamente Canta, canta Cantar É bom Demais Entre notas musicais Vem sorridente Cada vez Cada vez Cada vez que o mundo diz não A arte de sorrir é a solução Sorria Sorria Que faz bem a sua vida Um palhaço que convida No nosso circo Tá tudo liberado Eu tô que tô Tô vacinado Sempre fui um jacaré Tô feliz imunizado Penalisa 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 Tô São piadas Com carinhas Enquetes O sorriso de mãe Divino amor Que cura e ameniza a dor Palmas pro dentista dedicado Que nos permite Um sorriso iluminado Salve Os doutores da alegria Que receitam diversão O remédio No dia a dia Unidos De coração E o carnaval É de superação Vem samba Vem cacacá Que a barra da Tijuca Vai te alegrar Vem samba Vem cacacá Que a barra da Tijuca Vai te alegrar Vem samba Vem cacacá Que a barra da Tijuca Vai te alegrar Vem samba Vem cacacá Que a barra da Tijuca Vai te alegrar Cacacá Sorrir Quando a dor te torturar E a saudade E a saudade Atormentar Os teus dias Tristões Vazios Sorrir Primeır Com a barra da Tijuca Com a barra da Tijuca Com a barra da Tijuca Tá todo mundo aí Com a samba Bom Sorte Pra ficar bem na cena Cada vez que o mundo dizer não Sorria e siga a vida Venha sentir a explosão da bateria Insane na avenida Então deixa a animação fluir Lamentar não vale a pena Abra um lar o sorriso pra cima Pra ficar bem na cena Cada vez que o mundo dizer não Sorria e siga a vida Venha sentir a explosão da bateria Insane na avenida Carneto sorria com os olhos Sem uma palavra a dizer Grande Otelo, Mazarop e Muncherito Fizeram o cinema de IC Toda mãe sorri primeiro Ao sentir o filho nascer E o palhaço do picadeiro Faz da lona um céu de brigadeiro Sorria, diz o lambe, lambe Diga o X, olha o passarinho Até o jacaré está sorrindo Sorria é a luz do caminho Sorria, diz o lambe, lambe Diga o X, olha o passarinho Até o jacaré está sorrindo Sorria é a luz do caminho Ao viver sorrindo Vai ser um de novo Receita pra superação Traz serenidade Aliviar o coração Purificamente Quem é indiferente Tem que se ajeitar pra ser contente Então deixa a animação fluir Lamentar não vale a pena Abra um lar com sorriso Brasil Pra vir a pena cena Cada vez Que o mundo dizer não Sorria e siga a vida Venha Sentir a explosão Da bateria insana Na medida Carlito sorria Com os olhos Sem uma palavra dizer Grande a terra O Mazarome e o Charito Fizeram o cinema crescer Toda mãe sorriu primeiro Ao sentir O filho nasceu No palhaço No picadeiro Faz da luna Um zeu de brigadeiro Sorria, diz o lambe, lambe Diga o xixi Olhe o passarinho Até o jacaré está sorrindo Sorria, é a luz do caminho Sorria, diz o lambe, lambe Diga xixi Olhe o passarinho Até o jacaré está sorrindo Sorria, é a luz do caminho Ao viver sorrindo Nascemos de novo Respeito Para a superação Faz serenidade Aliviar o meu coração Purificamente Quem é indiferente Tem que se ajeitar Para ser contente Então deixa a animação fluir Lamentar não vale a pena Abram o lar O sorriso Brasil Para ficar bem na cena Cada vez Que o mundo dizer não Sorria e siga a vida Venha sentir a explosão Da bateria insana Na medida Por sorte Hoje o jacaré é um doutor do sorriso E já avisa Chora só de alegria Quem faz feliz No talento e no improviso Como um palhaço A brincadeira contagia Cantarolei Me recordei Daquelas lindas melodias E nem liguei Ah, não liguei Para a chuva que caía Sorriso estático Enigmático A Mona Lisa me encantou E o gênio da comédia Sem palavras Em preto e branco O riso imortalizou Na TV tem comédia No cinema chanchada Morri da vida Esquecer essa furada Assisti o pica-pau E só entre rascada Bebeiro até cair Na gargalhada Na TV tem comédia No cinema chanchada Morri da vida Esquecer essa furada Assisti o pica-pau E só entre rascada Bebeiro até cair Na gargalhada Faço graça Faço meme Vim zoar na intendente Crio piada Emito artista Como um bom humorista A minha mãe Sorri pra mim Ela tem orgulho Do seu bebê Com dente torto Ou alinhado Faço a felicidade Transparecer Abra o seu sorrisão Mesmo que lhe digam não Só se vive uma vez Tristeza que não é opção Alô barra da Tijuca Minha escola colorida Para a tristeza Eu vou achar uma saída Me acabar no carnaval E cantar na avenida A sorri Vou levar a vida Alô barra da Tijuca Minha escola colorida Para a tristeza Eu vou achar uma saída Acabar no carnaval E cantar na avenida A sorri Vou levar a vida Respeitável público Abra as cortinas Que o jogo vai começar No sorriso de esperança A magia espalhada pelo ar Senta que lá vem história Desse enredo que é pura diversão No picadeiro de tantas glórias O palhaço é a grande educação O riso E a pureza da criança É a arte, a esperança Que nos conduz sempre a sonhar Da dez, da vinte, da mil Monalisa e Charlie Chape Sambando sem fake news Da dez, da vinte, da mil Monalisa e Charlie Chape Sambando sem fake news De seu famoso a Mazarop A marra é a chachada da alegria Traz pra cá tua reação Tua carinha de sorriso É o emoji mais pedido Nessa nossa interação Riso de mãe é poesia Ao ver seu filho com alegria De um jeito especial Num momento genial Nos ensina a ser melhor A cada dia A cada dia Sorrir Senta que lá vem a história Desse enredo que é pura diversão No picadeiro de tantas glórias O palhaço é a grande educação O riso E a pureza da criança É a arte, a esperança Que nos conduz Que nos conduz Sempre a sonhar Da dez, da vinte, da mil Monalisa e Charlie Chape Sambando sem fake news Da dez, da vinte, da mil Monalisa e Charlie Chape Sambando sem fake news De seu famoso Mazarope A barra é a chachada da alegria Traz pra cá tua reação Tua carinha de sorriso É o emoji mais pedido Nessa nossa interação Riso de mãe é poesia Ao ver seu filho com alegria De um jeito especial Num momento genial Nos ensina a ser melhor A cada dia Ó seu doutor Cuida do meu som e riso Ó doutor de alegria Numa linda fantasia Desse mundo cantador Levando riso Para amenizar a dor Levando riso Para amenizar a dor Coloco preconceito No meu bolso Na avenida desse morro Nessa festa colorida A minha ala É a superação É a arte de sorrir Cada vez que o mundo Dizer não Cacacá, cacacá, cacacá Jacaré vem também Seu sorriso de alegria É a vacina que faz bem Cacacá, cacacá, cacacá Jacaré vem também Seu sorriso de alegria É a vacina que faz bem Unido da Barra da Tijuca, Carnaval 2022 Presidente, Fernando Cirne Diretor de Carnaval, Márcio de Oliveira Enredo, A Arte de Sorrir Cada Vez que o Mundo Diz Não Do Carnavalesco, Marco Aranha Autores, Vanderlei Monteiro, Vinícius Ferreira, Rafael Gigante, Zeca Almeida e Fábio Campos O que nos faz feliz, está dentro de nós Se o mundo não lhe diz, escute a nossa voz Sorrindo estamos na luta Unido da Barra da Tijuca O sol nasceu Beijando o céu que lhe sorriu e agradeceu O dia assim testemunhou o presente de Deus Tal qual o palhaço feliz Ainda que triste nos põe um sorriso E a melodia bem diz o que eu preciso Sublime aquarela, reprime e afasta a tristeza Até o cinema que é mudo, gritou para o mundo O riso é a maior riqueza Viva pra sempre nossa chanchada Da TV pirata ao pica-pau Desenho com gosto de gargalhada Alguém piscou pra mim num sorriso virtual Viva pra sempre nossa chanchada Da TV pirata ao pica-pau Desenho com gosto de gargalhada Alguém piscou pra mim num sorriso virtual Sentimento, sentimento Palada pura, emoção crescendo No olhar da mãe pro seu rebento Ou quando um filho abraça o pai É especial toda criança Tão angelical a expressão Aquele que trata o sorriso com as próprias mãos Merece toda gratidão Calar o preconceito é resistir Já vivei jacaré por opção Me dê as mãos, vamos sorrir Superação O que nos faz feliz está dentro de nós Se o mundo não lhe diz, escuta a nossa voz Sorridos, estamos na luta Unidos da Barra Tijuca O que nos faz feliz está dentro de nós Se o mundo não lhe diz, escuta a nossa voz Sorridos, estamos na luta Unidos da Barra da Tijuca O sol nasceu, o sol nasceu Beijando o céu que lhe sorriu E agradeceu Um dia assim testemunhou O presente de Deus Tal qual o palhaço feliz Ainda que triste Nos põe um sorriso E a melodia Vem de o que eu preciso Sublime aquarela Reprime E afasta a tristeza Até o cinema que é mudo Gritou para o mundo O gris é a maior riqueza Viva pra sempre Nossa chanchada Da TV pirata ao pica-pau Desenho com gosto de gargalhada Alguém piscou pra mim Num sorriso virtual Viva pra sempre Nossa chanchada Da TV pirata ao pica-pau Desenho com gosto de gargalhada Alguém piscou pra mim Num sorriso virtual Sentimento Sentimento Palada pura, emoção crescendo No olhar da mãe por seu rebento Ou quando um filho abraça o pai É especial toda criança Tão angelical A expressão Aquele que trata o sorriso Com as próprias mãos Merece toda a gratidão Calar o preconceito Resistir Já virei jacaré Por opção Me dê as mãos Vamos sorrir Superação O que nos faz feliz Está dentro de nós Se o mundo não lhe diz Escute a nossa voz Sorridos Estamos na luta Unidos da Barra da Tijuca O que nos faz feliz Está dentro de nós Se o mundo não lhe diz Escute a nossa voz Sorridos Estamos na luta Unidos da Barra da Tijuca Pode acreditar Unidos da Barra da Tijuca Canta a minha escola Vambora Sou Felicidade eu sou E vim da Barra da Tijuca Pra cantar Gozar de prazer Sorrir pra vencer Com bom humor Sonhar Sou Felicidade eu sou E vim da Barra da Tijuca Pra cantar Gozar de prazer Sorrir pra vencer Com bom humor Sonhar Tire a tristeza Tire a tristeza do caminho Eu quero passar com meu sorriso Desmascare e vista a fantasia E se jogue nesse mar Criar alegria Voar no céu de lona Da gargalhada Doce ilusão Cantar Olá Conta diante Melodias No quadro Sorriso Música Inspiração A sétima arte É maravilha Que maravilha Galitos é a referência Cala, desce, via, essência Esqueça as mazelas Da vida Vou me jogar na rede Vou me jogar na rede Eu vou conectar com meu amor Oh, me leva Me leva que eu quero vencer a dor Vou me jogar na rede Eu vou conectar com meu amor Oh, me leva Me leva que eu quero vencer a dor Olha a noite Noite do riso Se eu preciso Um bom, um abraço materno Vejo seu rosto É tão gostoso O brilho, um afago sincero E quando o tempo passar Mas o carnaval vai chegar Vai chegar Vou lembrar de você Deixa a lucidez No canto da boca A minha insensatez E vacinado em paz Virei jacaré de vez Vamos Sou Felicidade eu sou E vi na barra da Tijuca Pra cantar Osar de prazer Sorrir pra vencer Como um moço Eu sou Felicidade eu sou E vi na barra da Tijuca Pra cantar Osar de prazer Sorrir pra vencer Como um moço Tire a tristeza Tire a tristeza do caminho Eu quero passar com meu sorriso Alô, meu presidente Fernando Cine Vista a fantasia E se jogue nesse mar Que alegria Voar no céu de loura No céu de loura Da gargalhada Doce Ouvir o som Cantar Voltar diante Melodias No quadro Sorriso Muzo Inspiração A sétima arte É maravilha Carlinhos É a referência Galado Exibir a essência Esqueça as mazelas Vou me jogar na rede Vou me jogar na rede Eu vou Conectar com meu amor Oh, me leva Me leva Me leva que eu quero vencer a dor Vou me jogar na rede Eu vou Conectar com meu amor Oh, me leva Oh, me leva Me leva que eu quero vencer a dor E a noite Noite do risco Se eu preciso Um corno, um abraço e uma terra Vejo seu rosto Vejo seu rosto É tão gostoso O brilho Afago Sincero Enquanto o tempo passar Mas o carnaval vai chegar Vai chegar Vou lembrar de você Deixe a luz No canto da boca Minha insensatez Vivo assinado em paz Virei jacaré de vez Vamos embora Sou Felicidade eu sou E vim da barra da tijuca Pra cantar Gozar de prazer Sorrir pra vencer Como um moço Eu sou Felicidade eu sou E vim da barra da tijuca Pra cantar Gozar de prazer Sorrir pra vencer Como um moço Obrigado Unidos da barra da tijuca Sou barra da tijuca E minha luta Hoje é ver O universo sorrir Se mete com a gente A minha escola Tinha Uma tradição Passe no peito E diz Eu digo Cata Unidos da barra da tijuca Paparra da tijuca E minha luta Hoje é ver Hoje é ver O universo sorrir Se o mundo diz não Eu digo sim Pra fazer Ainda em tijuca Eu sou Eu sou Sou barra da tijuca E minha luta Hoje é ver O universo sorrir Se o mundo diz não Eu digo sim Pra fazer Ainda em tijuca Eu sou barra da tijuca Eu sou barra da tijuca Eu sou barra da tijuca Sorriso angelical, nas chanchadas da pureza do cinema, em cena, chave, chave, pica pau, sorriso sempre é o melhor final. Tem mil gargalhadas, vem na batucada, dos doutores da alegria, a felicidade e a tia, o meu remédio é insana bateria. Tem mil gargalhadas, vem na batucada, dos doutores da alegria, a felicidade e a tia, o meu remédio é insana bateria. Érolas que brilham em seu rosto, minha mãe, nas travessuras que embalam a paz, amor incondicional, é ser especial. Feito emoji nas redes sociais, onde tudo conspirando a tristeza, de forma indespeza, andei na conta bamba, e agora, que eu vou rir ao samba. Em desfeitos, eu passei com fé, sem reação, abro meu coração, eu sempre fico, já vem. Sou borrada de julgar, em minha luta, hoje é ver o universo sorriso, se o mundo diz não, eu digo sim, pra fazer a gente feliz. Sou borrada de julgar, em minha luta, hoje é ver o universo sorriso, se o mundo diz não, eu digo sim, pra fazer a gente feliz. Sou borrada de julgar, em minha luta, hoje é ver o universo sorriso, se o mundo diz não, eu digo sim, pra fazer a gente feliz. Sou borrada de julgar, em minha luta, hoje é ver o universo sorriso, se o mundo diz não, eu digo sim, pra fazer a gente feliz. Sou borrada de julgar, em minha luta, hoje é ver o universo sorriso, se o mundo diz não, eu digo sim, pra fazer a gente feliz. Sou borrada de julgar, em minha luta, hoje é ver o universo sorriso, se o mundo diz não, eu digo sim, pra fazer a gente feliz. Sou borrada de julgar, em minha luta, hoje é ver o universo sorriso, se o mundo diz não, eu digo sim, pra fazer a gente feliz. Sou borrada de julgar, em minha luta, hoje é ver o universo sorriso, se o mundo diz não, eu digo sim, pra fazer a gente feliz. Sou borrada de julgar, em minha luta, hoje é ver o universo sorriso, se o mundo diz não, eu digo sim, pra fazer a gente feliz. Sou borrada de julgar, em minha luta, hoje é ver o universo sorriso, se o mundo diz não, eu digo sim, pra fazer a gente feliz. Sou borrada de julgar, em minha luta, hoje é ver o universo sorriso, se o mundo diz não, eu digo sim, pra fazer a gente feliz. Sou borrada de julgar, em minha luta, hoje é ver o universo sorriso, se o mundo diz não, eu digo sim, pra fazer a gente feliz. A arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não, eu digo sim, pra fazer a gente feliz. Sou borrada de julgar, em minha luta, hoje é ver o universo sorriso, se o mundo diz não, eu digo sim, pra fazer a gente feliz. Sou borrada de julgar, em minha luta, hoje é ver o universo sorriso, se o mundo diz não, eu digo sim, pra fazer a gente feliz. Sou borrada de julgar, em minha luta, hoje é ver o universo sorriso, se o mundo diz não, eu digo sim, pra fazer a gente feliz. Sou borrada de julgar, em minha luta, hoje é ver o universo sorriso, se o mundo diz não, eu digo sim, pra fazer a gente feliz. Sou borrada de julgar, em minha luta, hoje é ver o universo sorriso, se o mundo diz não, eu digo sim, pra fazer a gente feliz. Sou borrada de julgar, em minha luta, hoje é ver o universo sorriso, se o mundo diz não, eu digo sim, pra fazer a gente feliz. Criança esperança, tão especiais, doutores, doutores da alegria, são anjos, são anjos da paz, sem discriminação, já posso destilar, imunizado pra viver a emoção, sou jacaré, meu samba é superação, é explosão. De alegria, a bateria ensana, arrepia, a arte de sorriso está no ar, de azul e verde a barra vai passar, é explosão. De alegria, a bateria ensana, arrepia, a arte de sorriso está no ar, de azul e verde a barra vai passar, é explosão. Carnaval, 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 sou que o povo está iluminado, vem comigo, sou de outra, esperta, emociona isso, a bola é de guarda, a braidia, nesse sonho encantado, Samaristas, palhaços artistas, madrinhas faianas, o tipo fascina, a imaginação, a barra te convida a sorrir, o amor, mesmo que o mundo diga não, tem notas musicais, cantar, ou Jesus sauciais. Da orquestra vai continuar Primeira vida Primeira vida em alto astral É a receita É a receita do meu carnaval Em notas musicais Canta O som da orquestra vai continuar Primeira vida Primeira vida em alto astral É a receita É a receita do meu carnaval Monaliza Descita monaliza Sorriso Sorriso em tela No cinema Mesmo sem nós Charlie Chape Charlie Chape O riso revela Chanchadas Comédias A televisão Sem os esmares O mundo em ação Mãe, o doce sorriso Criança, esperança Tão especiais Doutores Doutores da alegria São anjos São anjos da paz Sem discriminação Já posso destilar Peloizados Peloizados Para viver a emoção Sou jacaré Sou jacaré Meu samba É funderação É explosão De alegria Sim A bateria Insana A refina Arte Arte de sorriso Está no ar De azul e verde A barra Vai passar É explosão De alegria A bateria A bateria Insana A refina Arte de sorriso Arte de sorriso Está no ar De azul e verde A barra Vai passar Eu gosto assim E com vocês A unidos da Barra da Tijuca Se liga Se liga Se liga Se liga no batuque Vambora Sou energia Alto astral Sou barra da Tijuca Nesse carnaval Quero sorrir Mesmo que o mundo diga Não tenho alegria No coração Sou energia Alto astral Sou barra da Tijuca Nesse carnaval Quero sorrir Mesmo que o mundo diga Não tenho alegria No coração Ora vem Vem respirar a vida Sua alma colorir No mar de felicidade Se banhar Ah como é bom sorrir Deixar a tristeza de lado Vem com o palhaço A gargalhar Viajar na fantasia Vem sejar No palco da folia A cantar Olá Espalho alegria Pelo ar Eu vejo sorriso Em todo lugar No ar subir Na música A tocar Na tela do cinema Ou na televisão Nos traços do artista Transbordando a emoção Eu vejo sorriso Em todo lugar No ar subir Na música Na música tocar Na tela do cinema Ou na televisão Nos traços do artista Transbordando a emoção Na internet O celular Uma mensagem Uma carinha Sorrindo é felicidade Pra quem se ama Valorizar E isto é amor De verdade Quem nunca fez Uma travessura E sorriu de alívio Após o perdão E quem resiste A uma criança E sorriu Como coração A beleza da vida É amar Ver o sorriso Em cada olhar Eu sei Que o mundo anda complicado Mas sou feliz Olha aí Meu jacaré Tá vacinado Sou de energia Alto astral Dou barra da tijuca Nesse carnaval Quero sorrir Mesmo que o mundo Diga Não tenho alegria No coração Sou energia Alto astral Sou barra da tijuca Nesse carnaval Quero sorrir Mesmo que o mundo Diga Não tenho alegria No coração Para vem Vem respirar A vida Sua alma Colorir No mar De felicidade Se banhar Ah como é bom Sorrir Deixar a tristeza De lado Feito um palhaço Agagalhar Viajar na fantasia Fechejar Fechejar no palco da folia A cantar Olá Espalho a alegria Pelo ar Eu vejo sorriso Em todo lugar No assovio Na música Na tela do cinema Ou na televisão Nos traços do artista Transbordando a emoção Eu vejo sorriso Em todo lugar No assovio Na música Tocar Na tela do cinema Ou na televisão Nos traços do artista Transbordando a emoção Na internet O celular Uma mensagem Uma carinha Sorrindo É felicidade Pra quem se ama Valorizar Isso é amor de verdade Quem nunca fez Uma travessura E sorriu de alívio Após o perdão E quem resiste A uma criança Que sorriu com o coração A beleza da vida É amar Ver o sorriso Em cada olhar Eu sei Que o mundo anda complicado Mas sou feliz Olha aí Meu jacareta vacinado Sou energia Alto astral Sou barra da Tijuca Nesse carnaval Quero sorrir Mesmo que o mundo diga Não tenho alegria No coração Sou energia Alto astral Sou barra da Tijuca Nesse carnaval Quero sorrir Mesmo que o mundo diga Não tenho alegria No coração Barra da Tijuca Se liga no Batuque Não tem alegria Não tem alegria Não tem alegria Mas o mundo diga Não tem alegria Não tem alegria A CIDADE NO BRASIL